Você pode trabalhar sim quantos pilares você quiser, mas suponha que você tem dois pilares importantes da tua vida pra trabalhar, que estão realmente te incomodando. Pra você trabalhar esses dois pilares, que você consegue trabalhar tranquilamente, vários alunos fazem isso, você vai ter que colocar energia num pilar, energia num outro pilar. O que significa energia? Foco, concentração, visualização, meditação, afirmações positivas, todo o teu processo de cocriação, de manifestação. Por quê? Porque aquilo que vai se concretizar na tua vida, o corpo perfeito, relacionamento dos sonhos, um milhão na conta, saúde, emprego dos sonhos, prosperidade, não importa o que seja, aquilo que você quer. Isso tudo existe uma criação atômica. Da onde tudo é criado? É criado do microcosmos, é criado do invisível, é criado lá da imaginação. A nossa intenção é o que dá a forma pra tudo que vai acontecer na nossa vida. Então, se esse é o processo que dá a forma à materialização, que aí vai colapsar a função de onda, né, depois explico sobre isso, que entra a parte da física quântica, eu vou precisar colocar frequência vibracional nisso. Então, digamos que você divide 50% do teu potencial aqui, 50% do teu potencial aqui. E talvez isso retarda um pouco o processo de materialização dos dois pilares. Então, o que que é mais eficaz? É mais eficaz você entender o que que é mais importante agora. O que era pra mim? Dinheiro. Porque sem dinheiro eu sequer poderia comer. Na situação que eu estava com os meus filhos, eu muitas vezes não tinha o que comer. Então, pouco me importava se eu estava engordando. Pouco me importava se eu estava sozinha. Eu só queria dar a volta financeiramente e ter uma vida, né, pagar escola pros meus filhos, enfim. Eles eram pequenininhos, estavam na escolinha, iam pra escola, eu tinha que dar a volta nisso. E eu foquei toda a minha capacidade, todo o meu potencial, toda a minha força nisso e foi mais rápido. Num ano seguinte, eu resolvi trabalhar um outro pilar. Você precisa um ano? Jamais. Por que que eu fiz dessa forma? Porque eu sou uma treinadora mental. Pra mim, não importa eu emagrecer 10 quilos em um mês. Eu posso fazer isso. Mas isso não reprogramou a minha mente. E eu vou voltar a ter esses 100 quilos. Eu posso ter um milhão na minha conta. Mas quem disse que daqui seis meses eu tenho esse um milhão na conta se a minha mente for pobre? A minha mente de escassez vai fazer com que todo esse dinheiro vá embora. Porque dinheiro é um problema. Porque eu não sei lidar com o dinheiro. Porque dinheiro é do mal. Entenderam? É a mesma coisa com emagrecimento. Eu preciso ter uma mente magra. Então, eu resolvi, como reprogramadora mental, fazer o processo dessa forma. Porque eu não tenho pressa. Eu quero ter conhecimento. O conhecimento é a base de tudo. A consciência é a base do ser. Então, no meu caso, pra que eu possa ter ferramentas, conteúdo, conhecimento, eu vou fazendo. Eu sou a cientista de mim mesma. Pra que eu possa ensinar vocês. Mas você pode concretizar isso de uma forma muito mais rápida. Então, esse é o meu formato. E eu ensino dessa... Eu falo dessa forma para os alunos. Você não precisa seguir o meu método. Foi dessa forma que eu fiz. Por quê? Porque essa também é a minha profissão. Mas dentro do holo-cocriação, dentro do processo de cocriação da realidade, você pode trabalhar, sim, vários pilares. Mas o importante é você entender que o que materializa, o que colapsa a função de onda, é a tua frequência vibracional. E você vai precisar aumentar a tua frequência pra sintonizar o teu sonho. E aí, talvez, você tenha uma divisão de energia, de frequência, o que pode retardar um pouco mais, como também possa ser mais rápido. A resposta é... Qual é o teu modelo? Como funciona pra você, né? E aí, você entende que consegue... Uma coisa que também, pra finalizar aqui, que você pode fazer... Exemplo, só pra entender o que eu falei antes. Por mais que eu estivesse focada, o ano passado, em relacionamento... O relacionamento era, desde janeiro, decidi trabalhar esse pilar. Que era, após nove anos, me separei, enfim, passei por todo esse processo, encontrar a minha uma gênia. Eu entendia que eu precisava me reprogramar pra isso, porque eu tinha crença de que homem não presta, de que ninguém ia me querer com três filhos. Eu precisava mudar essa programação. Assim como se você pensa, eu não... Emagrecer é difícil, tudo que eu como me engorda. Você precisa mudar essa programação, porque essa programação está se materializando. Aquela saladinha que você tá comendo tem 1.500 calorias, porque não é a salada, é a informação que você dá. Essa informação vai pro teu corpo, teu corpo funciona de acordo com a informação e não com o alimento que você ingeriu. Fez sentido? Então, essa reprogramação tem que ser feita. Então, é necessário fazer essa limpeza, com esse processo de limpar tudo isso, limpar esse lixo, pra que tenha espaço daquilo que é saudável. Desde os pensamentos saudáveis, como os alimentos saudáveis, na sua frequência de origem, não na sua frequência de informação, de que tudo é difícil, de que eu sou gorda, de que eu não consigo, entra no teu corpo. Então, dá sim. E aí, enquanto você trabalha um pilar, por exemplo, como no ano passado que eu trabalhei relacionamento, por mais que corpo saudável voltar para o meu peso de antes de eu entrar em depressão suicida que eu tinha, não era o meu foco, eu já trabalhava lá, como eu falei pra vocês, desde o ano passado eu venho trabalhando. mesmo que eu não tivesse, e lá em 0 a 10, o quanto você está determinada a ter o teu corpo perfeito. Lá em 2018? Ai, 5. 5 já tá bom. Então, já visualiza ali aquilo que você quer, mesmo que você não coloque 100% da potência. Porque começa a tomar forma. O corpo começa a receber essa imagem, essas mudanças de mindset, e isso já ajuda. O corpo começa a receber essa imagem,